Aqui é até onde o olho vê, até onde a pipa vai, onde deixo minha maca. Aqui é onde pousaram as pessoas de longe, esse é o nosso pedaço de terra. Diga aí, pra onde a gente tá indo agora? Agora nós estamos indo lá pro encontro com as crianças da rua Doutor Nuno Guernet. O tempo tá meio chuvoso, mas eu acredito que as crianças estarão lá esperando a gente. E o que a gente vai fazer com eles lá hoje? Então hoje, por conta da chuva, nós não vamos poder ficar na viela. Então eu já conversei com o seu Manuel lá da associação e ele estará lá pra abrir a associação pra nós. Então nós iremos até a associação, aí eu pego as crianças e levo até o espaço da associação pra gente desenvolver as atividades. Fai! 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 Quem pode falar do que a gente vem conversando aqui? Não. Desde o primeiro dia que nós chegamos lá... Fazer um filme pra mostrar pra gente, as pessoas lá de Sedeca. E nesse filme a gente discute sobre o quê? A moradia. Sobre a moradia. Então nós já falamos sobre a casa, nós já falamos sobre a rua, nós estamos falando agora sobre o... Bairro. Bairro. A importância da nossa casa, a importância da nossa rua, do nosso bairro, os nossos direitos, as pessoas que convivem com a gente, nossos vizinhos, nossos parentes. E é o direito de todos nós. É o direito da criança ter uma família, ter uma casa, ter um lugar digno, um lugar gostoso pra se morar. Então é isso que a gente tá refletindo no mundo, tá? E aí, pra hoje, nós vamos propor essa atividade da Corrida Manu. Só que pra fazer essa atividade, nós vamos ter que levantar alguns problemas da comunidade. Coisas boas e as coisas ruins que mais eu creio. Coisas boas. Rua de lazer. Rua de lazer. Cremece. 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 Então tá, eu vou por aqui. Rua de lazer. Quais problemas que tem aí na comunidade? Vá na região. Lixo. Lixo. Com o lixo tiver lixo como que não tá jogando de fora. Biqueira que... A biqueira. A biqueira é um lugar ruim. Um já falou droga, outro já falou lixo. Que mais? Que mais ruim? A polícia, a vela, a coxinha. Ah, os polícia é ruim? É porque nós não gostamos de polícia. A polícia chega e vai na vela, dá tiro para o alto. Aí as crianças pequenas ficam assustadas. A Maria não é capaz de botar o peão no chão. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o peão no chão. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o peão no chão. Música Nós vamos iniciar a brincadeira, vou dar um exemplo. Eu vou jogar o braço. Agora, caiu cinco. Eu vou pular cinco, Mar. Eu estou explicando, cinco, então eu vou avançar cinco casas. Eu vou começar aqui a saída. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ih, tiro. Volte quatro casas. Um, dois, três, quatro. Eu voltei. Então, agora me montei. Eu vou, entendeu? Aí tem que... Tá, então, começou. Um, dois, três, quatro. Depois eu já estou aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esperança, duas, três. Animais mortos. Volte duas casas para poder enterrar. Um, dois, três, quatro. Escola, você gosta de estudar. Volte, pule quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Vai, Lourinha. Vai, vai, vai. Um, dois, três, quatro. Esgoto. Você escorreu. Pule, se sujou. Volte cinco casas. Vem, dois, três, quatro. Cinco. Marcha, soldado, cabeças de papel. Se não marchar direito, é preso pro barcel. Gabriel, eu vou forro, a polícia é meu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeças de papel. Se não marchar direito, é preso pro barcel. Também, eu vou forro, a polícia é meu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeças de papel. Se não marchar direito, é preso pro barcel. Também, eu vou forro, a polícia é meu sinal. Queria dizer uma coisa. Independente de quem ganhou ou perdeu, essa ideia de brincadeira é muito mais pra gente perceber o quanto tem desafios e obstáculos aqui na comunidade, coisas que a gente precisa ajudar a resolver. Quando a gente não ajuda a resolver, a gente acaba sofrendo as consequências, não é? O que que é que há, por exemplo? O que é que é que há? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vim de Minas Gerais Olha, eu vim pra cá em 71, fevereiro de 71 O que que eu vim? Que é melhor do que outros cantos Pelo menos pra trabalhar, ganhar dinheiro Então eu vim pra cá e deu certo Porque eu vou lá na minha terra só passear só Mas você acha que as condições daqui são realmente melhores? Ah, com certeza, com certeza melhor E essa história de tirar o barraco você tá achando bom? Ah, mas não vai tirar não Vai tirar um pouquinho só Vai tirar só aqueles que tão assim Na beirada da represa Porque eles tão querendo melhoria pra nós Pra preservar a natureza, a represa Que é a água que a gente vive, que a gente usa Na minha opinião, eu acho Que tirar eles daqui, desse lugar É essencial Mas se o governo Soubesse como fazer Porque do jeito que eles fazem Não tem como Porque eles tiram uma pobreza Que tá ali cessada E jogam na rua Sem nada Se eu saio dos condos que eu tenho Não pago nada Pago água e luz Aí eles me dão 5 mil reais E mandam eu ir embora O que é que eu faço com 5 mil reais? Não faço nada Eu não compro nada Então tem uma rua Pro amparo E viver na rua não é coisa boa Então, se eles fizessem o seguinte O que eu falo com a minha família Eu digo em casa, na minha casa Agora, próxima eleição, tudo eu converso com eles Se eles soubessem como fazer Era uma boa Porque a CBHU tem muito casa Porque eles não fazem as casas E não colocam esse povo Eu nasci na Bahia Fui criada aqui Com 15 dias de nascer Você lembra o nome da cidade Que você nasceu na Bahia? Nossa Tanta coisa que já se passou Exatamente Bom, a minha mãe disse Que é o nome lá Que chama de cãe Vem de Jacobina, Bahia Porque as coisas lá estavam mais difíceis A gente veio pra cá Porque aqui estava melhor E esse negócio de tirar o barco Você está achando bom? Olha Acho que Se fosse num lugar assim Que não tivesse necessidade De limpar água Eu ia achar ruim Mas como que é pra limpar água Pra nós tudo mesmo Eu não estou achando ruim, não Eu só queria assim Que eles dessem uma casinha assim Digna pra gente morar, né? E você acha que isso vai acontecer? Eu não sei Acho que a esperança é a última que morre, né? O governo não está pensando nas crianças, né? A estrutura assim De escola, estudo Que as crianças já estão numa escola A mãe vai ter que correr atrás Final de ano Ninguém consegue escola Então assim O Estado só está se preocupando com o córrego E não com as pessoas, né? Com a população Com a unidade em si, né? Ninguém está se preocupando com esse lado Das crianças E o que você acha que poderia fazer Pra tentar garantir os direitos das pessoas? Reindicar, né? Todo mundo Não adianta uma mandorinha Não faz verão, né? Tem que ser todo mundo Bater o pé e Tentar brigar Porque só assim Pra conseguir, né? Se o pessoal se reunir Não adianta só um querer E o resto Achar que dá bom Oito mil no bolso Oito mil! Oito mil! Oito mil!